Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Vamos lá então para o nosso fechamento de aro. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Convido você para se inscrever no canal, caso você goste do conteúdo, curte o vídeo também. Se você quer acompanhar o meu trabalho mais de perto e ganhar dinheiro no processo, convido você para entrar no grupo fechado No Alvo. Temos tanto o grupo de swing trade quanto o grupo de day trade, em particular o grupo de day trade, estamos imbatíveis. Não é um modo de falar, realmente estamos imbatíveis. Desde que abriu a sala de day trade, não perdemos nenhum dia. Taxa de acerto e resultado final de 100% até agora. Então está espetacular. Se você deseja saber mais, é só entrar em contato aí na descrição do vídeo, no meu privado e coisa e tal. Beleza? Bom, vamos lá pessoal. Ibovespa hoje, cara, eu amo o mercado financeiro. O que o mercado fez hoje foi espetacular. O mercado chegou a romper mínima, deu toda a ideia de que não. Agora 100k é hoje, é hoje. E o mercado volta e fecha lá perto da máxima. Que espetáculo. Temos um sinal de fundo, pessoal? Não, não temos. Sei que nós tivemos um volume hoje acima da média, está em uma região de suporte, tem divergência no ABV. Sei, é verdade. Mas ainda não temos um sinal de fundo. Para cima realmente precisaria romper pelo menos aí a região dos 105.000 para tentar de novo a região dos 108.700. Beleza? O BOVA11, exatamente a mesma leitura. O IFNC reagiu onde tem que reagir, né? Região do alvo, 9.645, deixou um baita de um martelo aí nessa região. Muito interessante essa movimentação do IFNC. O setor financeiro acordou hoje na finaleira do pregão de forma impressionante, né? O setor bancário andou muito forte, muito forte mesmo. Então vamos ficar de olho como eles vão se comportar amanhã. Mas mesma coisa do Ibovespa. Tem um sinal de fundo aqui? Não, não tem, tá? Não tem. O IMET, pessoal, está rompendo o topo anterior, fazendo um pivô de alta. Amanhã confirmando esse movimento vai ficar bem interessante. Hoje tivemos aí mais um dia de siderúrgicas fazendo um movimento bem forte para cima, tá? E o interessante aqui é o seguinte, a gente está rompendo uma LTB, tá? Está rompendo uma LTB. É um ponto muito interessante. Firmando esse movimento para cima, mira lá, nas médias de 7,2 e 200, beleza? Small cap veio testar o fundo anterior de novo, sentiu por aqui. Entrou uma reação e vamos ver se amanhã acorda aí. Mas mesma coisa do Ibovespa. Não temos um sinal de fundo, nem nada do gênero, beleza? O dólar futuro, lembra ontem que eu falei que essa região que ele estava era uma região propícia para entrar uma defesa vendedora? Pois é, hoje o mercado finalmente quebra a tendência de alta que vem desde lá do dia 11, tá? Desde o dia 11 o mercado vem em uma trend de alta, né? E agora ele rompe esse movimento. E pelo menos no curto prazo aí, nós temos um potencial de buscar nesse dólar aí a região de... 5,568 está nele, né? Daí para baixo 5,537, meio, 5,500, tá? 5,505, 5,506, beleza? O índice futuro também hoje deixou um movimento bastante interessante, fechou lá perto da máxima. Agora o ideal é romper a região do 106, 113 e hoje foi belíssimo o movimento, porque o mercado abre indo no meio a 1,8 do movimento de ontem. Volta a cair, testa a região do 11, volta a subir e vem para o 76,4 já acima da 7,2. Então é o seguinte, amanhã se romper essa região do 105, 115, cara, caminho livre para vir buscar a região do topo anterior lá na região dos 109, 350. Então fica bem, bem interessante, olha nisso, tá? O ponto a ser vencido é a região dos 115, 113, 105, 700 ali, que é a média de 20 no gráfico diário, tá bom? Taxa de juros hoje começou em alta, mas fechou lá nas mínimas, na curva toda, devolveu bem o movimento ao longo do dia. E será que estamos diante de um possível topo mais baixo que o anterior? Vocês sabem aquele lance, né? Toda reversão, ela começa com uma pequena estrutura se formando, né? E nós temos aqui, ó, um topo, um fundo, um topo mais baixo que o anterior. Então agora o ponto é perder 11,815, isso daria aí um primeiro cenário para o nosso mercado bastante interessante. Vale ficar de olho nisso. Já nas blue chips, pessoal, nós temos ali a Ambev deixando um PC de compra, o gráfico diário. B3 e SA3 deixando um martelo. Lembra que aqui em cima eu comentei que o mercado estava numa lateralização, que a tendência era vir buscar a parte baixa. Pois bem, vir buscar a parte alta, agora é o inverso, né? A expectativa é que vai buscar a parte alta, tá? Brasil subiu 4% hoje, deixando 9,1% de compra para amanhã. Romper nessa média de 30 aí, de 200, aliás, nos 30 reais. Tem espaço para desenvolver forte o ativo, tá? Bradesco, Bradesco no gráfico diário ainda nada para fazer, tá? Intermedica segurou na média de 20, tem ali um PC de compra na tela. Itaúsa, respeitou onde tinha que respeitar a região do 9,80, mas ainda não temos um sinal de fundo, vamos aguardar amanhã. O Itaú, idem, né? Bateu no 21,90, deixou um martelo hoje, uma região bem interessante. Rompendo esses 22,50 aí, tem espaço para ir buscar lá a região dos 23 reais, tá? JBS, nada para fazer. Magazine Luiza segue renovando o mínimo, veio bater na região dos 8,50, né? E belíssimo o movimento aí do ativo para baixo. Natura, Natura segue olhando 27,29. Petrobras subiu 5,5%, veio testar a LTB, deixou 9,1% de compra para amanhã, se romper a máxima de hoje, tá? Movimento bem forte do ativo. A Vale abriu em gap de alta, a gente operou na venda do ativo hoje cedo, hoje cedo. Nós tivemos duas belíssimas operações hoje cedo no grupo de day trade, tá? Foi Vale, na venda, deixa eu pegar aqui desde a abertura do pregão, tá aqui, ó. Primeiro trade foi BID, PC de venda, mirando 35,17,35. Vamos olhar? BID 11, gráfico de 10 minutos. Tá lá, abriu, pau, desceu, pagou o nosso trade. Na sequência, Vale, mirando região dos 70,5,70. Também desceu bonito, inclusive fechou próximo da mínima, né? Então, belíssima entrada, baseada ali no gráfico diário, estava em cima do LTB, coisa e tal. Então, grupo de day trade, estamos voando, voando, tá? E os resultados do dia de hoje foram os seguintes, tá aqui, ó. Tivemos hoje 9 operações, foi um volume bem menor, tá? Sendo que tivemos aí 7 acertos, 2 erros, no dólar, uma operação vencedora, uma perdedora, saímos no positivo e nas ações, 78% de acerto contra 22% de erro, tá? Então, estamos muito, muito bem. Se você ainda não faz parte do grupo fechado, que inclui tanto o grupo de swing trade quanto de day trade, convido você para entrar. Muito importante você ter aí um profissional ao seu lado no mercado financeiro, tá? Estou aqui firme e forte com a galera. E Vale, pessoal, deixa um PC de venda na LTB, localzinho complicado, difícil demais a Vale sustentar esses três gaps ali no gráfico de 60, tá? E a WEG bateu no alvo de 34,24, né, no gráfico diário. Sentiu forte a região ali e é o seguinte, o ativo está tentando deixar um respiro, mas por enquanto nada para fazer, beleza? Nada para fazer. Agora vamos falar rapidamente dos ativos que mais subiram e mais caíram no dia. Cash 3, o ativo para baixo está mirando 3,20. Tots 3, o ativo deu uma espetada forte para baixo, né, forte mesmo, e está mirando esse fundo anterior na região do 30,30, sem sinal comprador por enquanto. Pets 3 veio buscar a região de fundo anterior na região dos 18,30 e testou ali o menos 111 na região do 18,08. Se vai entrar comprador para defender, é aí. É cordovias, segue mirando 7,95. E Gol 4 veio bater no alvo do PC de venda comentado aqui em cima, fundo anterior, coisa e tal, belíssimo trade aí, tá? Local Web, acertamos na V e o movimento dela no gráfico de 60 minutos, mirando aqui a região do 12,10, 12,20. Deixou uma reação, né, lembrando que esse fundo anterior aqui é o topo lá de trás, lá de julho de 2020. Vamos ver se confirma alguma reação aí na região, tá? Já os ativos que mais sobem, BRKM5 deixando 9,1 de compra, Petro já falei, Petro Rio deixando 9,3 de venda no gráfico diário. O GPA deixando 9,4 de compra no gráfico diário. O Ziminas deixando um PC de venda no gráfico diário. Rai ao 3, querendo fazer um pivôzinho de alta aí, vai ficar bem interessante, beleza? Então é isso daí, espero que você tenha gostado. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, qualquer dúvida manda aqui nos comentários. Me segue nas redes sociais, posto aí, todo dia tem um morning call, né, pessoal? Antes da abertura do mercado futuro aí, tem um morning call, assista. É sempre que tem um conteúdo bacana lá para vocês. E para você que quer acompanhar o meu trabalho mais de perto, venha fazer parte do grupo fechado. Estamos voando, voando e voando muito. Um forte abraço a todos, quem com Deus? Fala.